Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vocês conferem a Lava ESEC LGV C2 11kg lavando um edredom. Vamos lá! Bom pessoal, hoje eu vou lavar um edredom de casal dupla face aqui na Lava ESEC LGV C2 11kg. Ele é bem volumoso, vocês viram que ele ocupou todo o tambor da máquina. E ele tem essa face que é o edredom e essa face de baixo que é tipo um cobertor de edredom. Por isso que ele é dupla face. Agora então eu vou abastecer o dispenser. Para lavar esse edredom pessoal, eu vou usar o Lava Roupas Líquido Brilhante Limpeza Total. Essa linha nova de Lava Roupas Brilhante, tanto em pó quanto em líquido. Está espetacular a linha. E vou usar o Amaciante Comfort Intense Cuidado Essencial. Vou então abrir a gaveta. Lembrando que esse compartimento não vem com a Lava ESEC, eu adquiri separadamente, no Mercado Livre tem. Esse compartimento é um compartimento de sabão líquido para lavadoras Electrolux. E só tem um modelo, se vocês encontrarem no Mercado Livre que ele tem essa aparência aqui, só existe um. Não tem como comprar errado. Eu vou então colocar aqui no compartimento o Brilhante Líquido. E vou colocar uma tampa do Amaciante Comfort. Cuidado Essencial. Vou fechar a gaveta e vou programar a Lava ESEC. Eu vou ligar a Lava ESEC. Bom pessoal, a VC2 ela não tem no painel e nem no app um programa cobertor, cobertores, edredom, volumosos, nada disso. Então eu fiz alguns testes, já lavei edredom em alguns programas e eu gostei de lavar no programa Delicados, porque ele não faz pesagem da carga. Assim como o ciclo edredom da LG Prime Touch 11kg também não faz e ele não tem movimentos muito fortes, né. Só no início que ela faz com pressão, mas até aí tudo bem. E gostei também de usar o tecido sintético. A única coisa que pega um pouquinho no tecido sintético é que ele faz a avaliação da carga. E o edredom é um item volumoso, porém leve. Mas ela usa um pouquinho mais de água nesses dois ciclos, né. Tanto no Delicados quanto no tecido sintético. Então eu achei que até agora que os dois foram os melhores aí pra lavar edredom ou lavar cobertor. Então eu vou usar o de tecido sintético. Aqui no painel, pessoal, eu vou deixar a temperatura a 40 graus mesmo. Sem refugação, eu vou deixar a 1.400. A alta velocidade, ela pode diminuir o volume do enchimento do edredom. Então se o seu edredom é novo, você quer preservar ele, utiliza 1.000 RPM. Mas esse daqui é o edredom mais antigo, vou deixar no 1.400 mesmo. Vou adicionar enxágue extra. Não vou adicionar vapor, nem reduz amassados, pra edredom não ter necessidade. E a secagem, pessoal, não dá pra secar esse edredom. Vocês viram que seco ele tá ocupando todo o tambor. Então ele não vai conseguir se movimentar direito durante a secagem e pode não secar direito, né. Tanto que a máquina tem a marcação da altura que a gente deve respeitar. A altura de roupas dentro do cesto quando a gente vai lavar ou secar roupas. Vai lavar e secar roupas, né. E o edredom, ele ultrapassou essa marca. Então não vou fazer secagem. Se você precisar secar o edredom, você olha na etiqueta se ele pode ser seco em secadora. E qual a temperatura. Esse daqui ele pode, ele teria que ser seco em baixa temperatura. Aqui, ó. Nesse íconezinho aqui. Essa é a secagem em baixa temperatura. Mas eu não vou fazer secagem dele aqui. Vou apertar o início, a máquina vai fazer a avaliação da carga. Pra mostrar pra gente o tempo estimado aí do ciclo. Então, eu vou fazer a avaliação da carga. Então, eu vou fazer a avaliação da carga. Então, eu vou fazer a avaliação da carga. Obrigado. Lembrem, pessoal, que nos primeiros dois minutos de funcionamento, de tombamento, o AI-GG está entrando em ação. Ele está sentindo qual é a carga, o peso e a textura dos tecidos para decidir qual será a melhor combinação de movimentos de lavagem para essa carga. Pode ver que ela começou bem devagarzinho, o tombamento, e foi acelerando. Então, vamos lá. Olha, novamente, aquele tombamento que eu falei para vocês, ela está sentindo a carga. Vamos lá. 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 Bom, pessoal. Ela começou a enxerga agora para fazer o primeiro enxágue. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom pessoal, iniciou a drenagem do primeiro enxágue. Vamos lá. 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 E vocês viram que enxague é diferente pessoal. Ela fez vários tombamentos no sentido horário. Depois começou todo elemente horário e só momentos bem longos ali. Ela liga e desliga várias vezes os jatos, agora é o início da drenagem. Ela liga e desliga. Ela liga e desliga. Ela liga e desliga. Ela liga e desliga. Bom pessoal, fim da lavagem do edredom, deixa eu afastar um pouquinho aqui. Vou deixar a luz aqui. O cheiro desse amaciante, o conforto é maravilhoso, né pessoal? Sempre que for tirar a peça volumosa, toma cuidado para não puxar com força, para não estragar, rasgar ou até arrancar do lugar a borracha da porta. Mas esse edredom é bem volumoso mesmo, como eu disse para vocês, tem que ir tirando com cuidado. Olha aí pessoal. Ele é bem grande, bem volumoso mesmo. Não teria como secar aqui na lava e seca. Bom pessoal, por enquanto é isso. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve. Não esquece de ativar o sininho do YouTube para você sempre receber notificação quando eu postar um vídeo novo ou estiver fazendo uma live. Espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!